A Casa Jardim é um espaço novo aqui em Taubaté, totalmente estruturado para mini-weddings, casamentos, aniversários de debutantes, eventos corporativos e tudo que a criatividade de vocês desejar. Estamos num local privilegiado aqui no Jardim das Nações e estamos aqui prontos para atendê-los da melhor maneira possível. A casa é um sonho antigo que eu tinha já de preparar um espaço especial para atender a todos os clientes, a todas as noidas, a todos os aniversariantes. Eu quero deixar um agradecimento muito especial para todos os parceiros que acreditaram no meu sonho dessa vez. Conto com vocês em todos os próximos eventos. E eu quero fazer o convite para vocês todos virem visitar. É o que vocês vão se surpreender, vocês vão gostar muito do espaço.